Um programa do governo federal que destina recursos para famílias de baixa renda a reformarem a casa em que moram. É o Cartão Reforma. As primeiras 150 famílias a serem beneficiadas são de Caruaru, em Pernambuco. Três delas receberam cartão em cerimônia que contou com a participação do presidente Michel Temer. Veja como foi. Dando início à cerimônia de entrega do Cartão Reforma, ouviremos as palavras da prefeita do município de Caruaru, Pernambuco, Raquel Lira. Agradeço a oportunidade de estar aqui em nome do povo de Caruaru, uma cidade de 350 mil habitantes no interior do Nordeste brasileiro, onde a gente tem muito empreendedorismo, muita riqueza, mas também extrema desigualdade. E, senhor presidente, o senhor muito bem sabe como parlamentar, que foi por tanto tempo, hoje como presidente da República, o quanto é difícil políticas públicas que cheguem efetivamente na vida das pessoas, que possam transformar suas vidas onde elas vivem. E aqui estão três exemplos, Valéria, Dona Josefa, Luiz, com seus familiares, pessoas lá do bairro do São João da Escócia, que junto com o bairro do Salgado, formam uma comunidade de cerca de 90 mil habitantes, podendo vir aqui participar de uma ação do governo federal que chega às suas vidas. Aqui, cada um está sonhando em como melhorar a sua casa, no piso, no teto, no banheiro, na cozinha. O dinheiro vai ter que esticar muito para poder cobrir todas as necessidades que essa gente tem. Mas a gente está... Nós, como prefeitos, eu sou prefeita de primeiro mandato, nós estamos habituados a ouvir prefeitos reclamarem, porque saem daqui de Brasília, muitas vezes, muitas ideias que não conseguem se concretizar na prática, que não conseguem mudar a vida das pessoas de verdade, que ou não têm um recurso adequado, ou não têm como fazer num município pequeno, aqui se apresenta um programa que é capaz de chegar a cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros, porque é um programa viável, porque ele vai chegar pelos correios, porque ele vai ter o material de construção junto, vamos mexer na nossa economia, e ele vai garantir que as nossas famílias, que sofrem com uma desigualdade muito grande, especialmente quando a gente vai para o norte, para o nordeste, a nossa cidade, a população adulta, mais de 50% é analfabeta ou semi-analfabeta, então é gente que precisa de apoio do poder público, e aqui o senhor tomou a decisão sábia de poder decidir por um projeto que pode sim garantir que as pessoas possam viver melhor. Aprendi na minha vida que fazer política vale a pena, se for para que isso possa acontecer. A gente dedica tantos dias de trabalho, a gente briga tanto com a máquina pública, com a burocracia, com a licitação, com as pessoas, eu sou procuradora do Estado de carreira, sei dos desafios que tem em cada parecer que uma comissão dá, que um procurador dá, que diz que não pode, que não pode, que não pode, e aqui a gente vai poder ver na prática a vida das pessoas podendo mudar para melhor. Então, senhor presidente, no momento de tanta crise política, de tanto descrédito da população, a gente acredita muito firmemente que a vida das pessoas e a política podem se transformar a partir das cidades, pois é nela onde as pessoas vivem, onde elas habitam, onde trabalham, e esse programa é um belíssimo exemplo, na prática, de como a gente pode mostrar para as pessoas que vale a pena confiar, que basta ter coragem, ousadia, determinação e buscar inovar, fazendo diferente do que sempre foi feito. Parabéns ao senhor e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ouviremos, nesse momento, as palavras do ministro das cidades, Bruno Araújo. O cartão reforma é a essência de cuidar das pessoas, senhor presidente. E nós vamos seguramente ver esse programa com o devido planejamento tomar um tamanho que vai demonstrar a importância e o quanto o déficit de precariedade habitacional foi deixado de lado pelo Estado brasileiro. Com o cartão reforma e com a nova lei de regulação fundiária, o governo do presidente Temer consolida, ministro Meirelles, o tripé da política pública habitacional, o Minha Casa Minha Vida, ajudando a entregar residências para aqueles ou que não podem ter um acesso com a faixa 1 ou com as demais faixas subsidiadas, facilitando o acesso à casa própria, a nova lei de regulação fundiária que combate a margem de 50% dos imóveis brasileiros que não têm a sua escritura. Vamos consolidá-las no programa Casa Legal, desenvolvido no Ministério das Cidades. E o cartão reforma que abre para esse mundo, esse universo de milhões de brasileiros que têm a sua residência precária e passam a ter a possibilidade de melhorá-las, melhorar a qualidade de vida, de acesso a essa população. No dia de hoje, nós vamos assinar a primeira portaria consolidando os municípios selecionados, alguns de municípios selecionados, que sofreram calamidade esse ano no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco. O município de Caruaru tem servido e serviu como um projeto piloto. Nós agora ampliamos para um número de municípios maiores que foram atingidos por calamidade. Aliás, ainda hoje definimos que no próximo dia 27 de novembro abre o sistema para outros municípios calamidade que não foram atendidos. E o senhor presidente da República nos ajuda a reforçar com esse importante ato o chamamento, chamando a atenção dos prefeitos brasileiros, que o dia 19 de novembro desse mês é o último dia para que os municípios brasileiros, os demais municípios brasileiros, se habilitem para o processo de seleção do cartão-reforma. Nós, ao longo desse um ano, entre a idealização, a confecção da medida provisória, a discussão no Congresso Nacional, a construção de portarias interministeriais, a construção de portarias do Ministério, com o devido apoio, senhor presidente, e aqui vale um registro muito especial. Todo esse programa, todo o seu desenho, toda a sua confecção e planejamento, teve importante apoio do Ministério do Planejamento, do Tribunal de Contas da União e da Corredoria Geral da União, a quem eu estendo também os nossos agradecimentos. E esse programa na rua, hoje, e com o tempo necessário para o desenvolvimento, obviamente, com a construção e aperfeiçoamento do sistema, seguramente, ministro Diogo, a excelência que está cuidando do programa do governo virtual, Esse será, seguramente, um dos grandes cases do governo federal, na área do governo virtual, pelo nível de sofisticação tecnológica, eliminando o papel no processo de seleção, controle, georreferenciamento, acompanhamento georreferenciado dos técnicos, o acompanhamento das obras, o acompanhamento, senhor presidente, online, de todas as compras feitas no país, em que local, com todos os dados estatísticos, perfil dos atendidos, disponibilizados de forma transparente, num modelo digital que dá eficiência e transparência. Óbvio, percalços podem haver do desenvolvimento completo do programa, mas vai nos fazer entrar numa nova era de governança. O país responde, senhor presidente, com velocidade à governança. Testimunha isso nesse período no Ministério. E tenho certeza que um programa como esse de hoje vai alentar a vida de milhões e milhões de brasileiros que esperavam há muito tempo que o governo federal, que o Estado brasileiro pudesse também estar aberto a essa grande necessidade. Eu tenho a menor dúvida que nós vamos e que o governo de vossa excelência deixa plantado na regulação fundiária e no cartão reforma importantes pontos do desenvolvimento social do país. Muito obrigado. O ministro das cidades assina agora a portaria que divulga projetos selecionados no âmbito do programa Cartão Reforma. Neste momento, o presidente da República, acompanhado do ministro das cidades, entrega o cartão reforma aos seguintes beneficiários. Maria do Socorro da Silva Rosado, Luiz Santos da Silva e Valéria Ana da Silva. Obrigada. 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 Neste momento, convidamos o senhor Luiz Santos da Silva a fazer uso da palavra. Boa tarde, senhores. Meu nome é Luiz Santos, sou beneficiário do Cartão Reforma, moro em Caruaru, estado de Pernambuco. E eu gostaria de frisar, nesta tarde, a importância do Cartão Reforma para a família brasileira, para aqueles menos favorecidos. Eu entendo que o sonho do pai de família, um dos sonhos, é chegar em casa e ter aquela satisfação de ser o provedor daquela casa. E o outro é a gente poder ver aquela casa bem arrumadinha. A gente chega de uma luta, de um trabalho árduo no dia a dia e tem que ter um cantinho agradável para a gente repousar e conversar com a família. Graças a esse programa do Cartão Reforma, nós estamos vendo a realidade acontecer. Não vou dizer nem que vai acontecer, já aconteceu. Através do Cartão Reforma, eu vou poder, então, dar continuidade à minha obra e ver a minha casa bem aconchegante para me repousar e também conversar com a minha família. Muito obrigado, a V. Exª, Presidente Temer. Também gostaria de agradecer ao governador federal. Na minha cidade, a prefeita Raquel Lira, que se encontra aqui, que está envolvida também, para que isso se torne realidade, já se tornou realidade. Também agradecer ao ministro da cidade, Bruno, e também Álvaro. Também não poderia deixar de agradecer ao secretário de obra de Caruaru, o Rodrigo. Rodrigo, e fica aqui a minha gratidão a todos vocês nesta tarde. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do Sr. Mário Florencio, do Nascimento Júnior, o primeiro lojista a efetivar venda com o Cartão Reforma em Caruaru. A importância desse cartão para Caruaru é de grandiosa obra, porque não só é o cartão. Quem adquirir o cartão vai querer e ter algo mais para fazer, uma reforma dentro da sua casa, e o dinheiro que ele adquiriu, às vezes, não dá. E vai ter aí ajuda de familiares, de pessoas que possam ajudá-lo. E para a economia da nossa cidade é de muita importância. No momento de crise que nós estamos passando, não só é a nossa cidade, como o país todo, e eu vejo de grande importância esse plano de governo. Quero agradecer a todos pela paciência e muito obrigado. Convidamos a prefeita de Caruaru, que é o Lira, a receber do presidente da República Uma caixa contendo 147 cartões reforma. Neste instante ouviremos as perguntas, As palavras do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu gostaria de cumprimentar mais do que esse evento pelo lançamento do cartão reforma. Eu gostaria de cumprimentar porque o país está vivendo um momento muito importante, que é um momento de recuperação da economia. E o incentivo a setores específicos nesse momento é muito importante. Portanto, temos uma base muito sólida, além da recuperação que o Brasil está passando, por reconhecer o trabalho do presidente Michel Temer. Gostaria de saudar a presença do senador Início Oliveira, presidente do Senado, ministro Diogo de Oliveira, ministro Bruno Araújo, que é quem desenvolveu o conceito e está implementando o cartão. Meus parabéns. A Raquel Lira, prefeita. O Mário Florencio, primeiro logista a, de fato, efetuar uma compra ou uma venda, no caso, uma transação com o cartão reforma. Luiz Santos, o primeiro a usar o cartão, ministros, parlamentares, todos, imprensas, senhoras e senhores. Eu mencionei, o Brasil está vivendo já um momento onde superamos a maior recessão da nossa história e o país começou a crescer. Desde o início deste ano, está crescendo. A recessão atingiu o seu pior momento, exatamente no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre do ano passado, com a mudança do governo, nós começamos a ter exatamente a recuperação da economia, que este ano, aí sim, se consolidou. E o Brasil começou a crescer a partir do primeiro trimestre. No momento em que o país está crescendo, é normal que haja diferenças setoriais, isto é, existem segmentos que crescem mais rapidamente, segmentos que crescem menos e segmentos que ainda não estão crescendo. E é muito importante a avaliação da equipe econômica sobre isso e do governo, para que nós possamos tomar as medidas necessárias de estímulo a esses setores que ainda não entraram na mesma trajetória de crescimento. Usando uma metáfora médica, é o seguinte, o paciente, o que é o Brasil, já saiu da UTI. O paciente já não corre mais riscos. Agora está num momento em que nós temos que, os médicos, no caso, usando a analogia, tomar as medidas necessárias para que o paciente se leve uma vida saudável e cada vez mais produtiva. No caso do Brasil, assegurarmos uma trajetória de crescimento para os próximos anos. Vamos olhar o Brasil como um todo para termos uma noção clara do que está acontecendo neste momento no país. Começando pela agricultura, vemos que esse setor está tendo um crescimento muito forte. aproximadamente 30% sobre o ano passado. Seguido por ganhos de produtividade de fatos extraordinários na agricultura. É um setor que, inequivocamente, está indo e está se comportando de uma forma extremamente saudável e produtiva. Observando os setores industriais e serviços, nós notamos que a maior parte dos setores da economia já está crescendo. E, portanto, isto é muito importante. O consumo das famílias também mostra resultados muito bons. No segundo trimestre deste ano, ele cresceu mais de 5% em termos anualizados em relação ao trimestre anterior. Bens duráveis cresceram mais ainda, 24%. E o consumo de duráveis, que é a compra de geladeiras, batedeiras ou toda sorte de outros, televisões, etc., é um investimento feito pelas famílias. Afinal, quem compra uma geladeira ou um carro, por exemplo, faz para utilizar pelos próximos anos. Da mesma forma que se usa uma máquina na indústria. Sendo assim, o crescimento no consumo de duráveis é um ótimo sinal de confiança e de funcionamento do crédito para pessoas físicas. Temos aqui o presidente da Caixa. Então, isso é um componente, de fato, importante nesse processo. Além do consumo, olhamos o investimento e, de fato, o investimento tem duas realidades diferentes. Primeiro, o investimento em máquinas e equipamentos cresce forte. Está indo muito bem. Quando nós olhamos, no entanto, o investimento na construção civil, esse está um pouco atrás. É normal que o investimento na construção civil demore um pouco em relação à recuperação dos demais setores, porque as empresas construtoras planejam o imóvel, depois vão construir, etc. Depois vão vender, então demora mais tempo. É normal. Mas é importante que nós olhemos com muito cuidado esse setor, com muita atenção, porque é um setor, primeiro, que gera empregos. E isso é muito importante, além de também produzir moradias para os brasileiros e brasileiras. Portanto, estamos trabalhando intensamente em várias coisas referentes ao mercado da construção civil. Por exemplo, a melhora do crédito como um todo, principalmente do crédito imobiliário, e, em função disso, viabilizar o crescimento maior do setor. O cartão reforma se insere fortemente nesse trabalho do governo, com um componente fortíssimo social, evidentemente, que é o componente de permitir às pessoas que, de outra maneira, não teriam acesso a recursos para melhorar a sua casa, para reformar, etc., pudessem fazê-lo. Então, isso é fundamental, não só o imóvel novo, mas a reforma e a melhora daqueles que já têm o imóvel. Vocês estão concordando? Porque isso realmente é absolutamente fundamental. É uma política que os economistas chamam-se de transferência progressiva, isto é, beneficia as camadas que precisam, de fato, desta ajuda. E isto é de fundamental importância. Sendo assim, ela proporciona, este programa contribui para a melhora da distribuição de renda. Além do mais, tem uma questão econômica no geral, dá mais um impulso no setor da construção civil, nesse momento importante, fazendo com que, colaborando para que esse setor também tenha um bom desempenho de crescimento, também gera emprego e renda e também contribua para o crescimento do Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Mas eu quero dizer, meus amigos, que é com extraordinária alegria, alegria cívica, que nós nos reunimos hoje em torno do cartão reforma, que é um dos pilares da nossa política habitacional, como ficou muito claro nas palavras do Bruno Araújo. Até eu relembro, viu, Bruno, que logo no lançamento, nós tínhamos um pré-lançamento, assinamos alguns termos. Hoje, a solenidade é de entrega, ou seja, nós tivemos um cuidado extraordinário, o Bruno, o Occhi, todos que trabalharam nessa matéria, tiveram um cuidado extraordinário de organizar muito bem a estrutura do cartão reforma, para que, tendo ele início numa espécie de plano piloto lá em Caruaru, ao estender-se para os demais municípios do Brasil, pudesse estar formatado de uma maneira que desse bons resultados. Então, eu quero agradecer, portanto, a presença, especialmente dos beneficiários, que vieram de Caruaru, estampando, logo que entraram na minha sala, uma alegria extraordinária, retratada nas palavras do Luiz Santos da Silva. Luiz Santos da Silva, vocês viram aquela coisa do cantinho, é a coisa importante, convenhamos, quando você chega na sua casa, você quer ter uma coisa agradável, não é? Muitas vezes as pessoas dizem, em Vilosaro, dizem assim, ah, olha, o seu escritório também é uma coisa importante, o seu escritório tem que ser uma coisa também muito agradável, mas nada melhor do que a sua casa. Na sua casa, se você tem, reproduzindo as palavras do Luiz, se você tem um cantinho onde você possa repousar das eventuais angústias do dia, grudas do dia, isso é extremamente confortável. Então, eu digo, reitero, que eu fico realmente entusiasmado, Bruno, com esta hipótese do cartão reforma, que nós queremos levar adiante durante este ano e durante todo ano que vem. E também, não é demais lembrar, vocês sabem que eu tenho um vício profissional, sendo da área de direito constitucional, eu sempre invoco a Constituição. E a Constituição Federal, no artigo 23, é claro, determina a melhoria das condições habitacionais, dizendo que é responsabilidade do Estado. Então, quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo é cumprir o texto constitucional. Portanto, está na lei. E, no fundo, trata-se também de dar a concreção, concretude, tornar concreto um outro dispositivo constitucional, que está logo no artigo 1º, que manda que o Estado brasileiro, ao constituir isso, ou a estruturar-se, ao desenvolver suas atividades, obedeça ou promova a dignidade da pessoa humana. Então, quando você, como éramos, aliás, é interessante, viu, nós estamos falando aqui de reforma e há pouco tempo me ocorreu a seguinte ideia, nós estamos fazendo reformas fundamentais no país, não é, Eunício, Merezes, Diogo, nós estamos fazendo reformas fundamentais. Toda vez que você vai fazer uma reforma, a casa fica feia, não é, tem problema, suja, areia, etc, etc, etc. Quando você termina a reforma da casa, a casa está um brinco, está uma maravilha, está bonita, está adequada, está agradável, está confortável. E, durante a reforma da casa, muita gente reclama, o vizinho reclama porque tem poeira, a mulher reclama porque, afinal, problemas internos, os filhos talvez reclamem porque o quarto de brinquedos ficou com dificuldades. Reforma é assim. E vejam que no Brasil, vejam a reforma do Brasil, as reformas que nós fizemos no Brasil, como de resto é a mesma coisa. Nós fomos fazendo reformas difíceis, teto dos gastos públicos, o que significa? Responsabilidade fiscal, ninguém vai gastar mais do que aquilo que arrecada. Esta é a regra que vai vigorar, no mínimo, daqui a 10 anos, não é, começamos agora. As pessoas reclamam, não é, você vai fazer uma reformulação do ensino médio. A primeira ideia é a ideia da resistência. As pessoas reclamam, puxa, vai mudar isso, estou acostumado com isso, estou acostumado com esta fórmula, com este quarto, com esta parede, não quero mudar. Quando você vai fazer uma modernização trabalhista, que acabou de entrar em vigor no sábado, também há reclamações, protestos, mas logo depois, e nós vamos completar, meus amigos, esta fórmula reformista que nós adotamos no país até durante este governo, não é? Quem sabe ainda neste ano, enfim, quem sabe não, com toda certeza. Porque aqui a gente diz uma coisa, de repente, há dúvida, etc. Não há dúvida, não. Nós vamos fazer reforma trabalhista, a reforma previdenciária. E a reforma previdenciária, que é fundamental para o país. E vamos desmistificar, especialmente, para usar uma expressão mais forte, desmentir certas coisas que andaram dizendo no começo. Porque o que dizia no começo é o seguinte, não é, Wellington? Dizia assim, vamos, agora a reforma da Previdência, a pessoa só se aposenta com 95 anos. Umas inverdades absolutas. O que é que nós estamos fazendo com a reforma da Previdência agora? Nós estamos cortando privilégios. Nós estamos fazendo uma fórmula que diz o seguinte, olha aqui, a reforma da Previdência, ela leva em conta a idade. Então, é 65 anos para o homem, 62 anos para as mulheres. Mas eu pergunto, é para já? Não, digo eu, é para daqui a 20 anos. Hoje, quem tem 55, quem tem 53, pode se aposentar. Agora, ao longo de 20 anos, ou seja, a cada dois anos, aumenta um ano para a aposentadoria. Então, 2020 a 2022, quem tinha 55 vai precisar se aposentar com 56. E assim sucessivamente. Portanto, uma reforma muito, até, digamos assim, racional. Porque ela leva em conta os direitos daqueles que já estão em atividade. E, por outro lado, nós acabamos cortando os privilégios. Não tem sentido que o trabalhador da iniciativa privada, certamente a Maria do Socorro, o Luiz, a Valéria, são trabalhadores da iniciativa privada, que eles levem um tempo mais longo para se aposentar. Ou que se aposentem com um valor pequeno, enquanto outros tantos servidores se aposentam com valores estratosféricos e num tempo muito menor. Então, nós estamos cortando o privilégio, nós temos tanto coragem de fazer isso. E, ora, aqui, então, nesse episódio da reforma, a casa vai ficar barulhenta, etc., com reclamações. Nós vamos levar adiante. E, quando a casa estiver pronta, todos irão aplaudir. Eu não tenho a menor dúvida deste fato. Portanto, eu até aproveitei para fazer esta comparação, porque é algo que o Brasil está fazendo. Quando o Meirelles diz, olha, a economia está se recuperando, etc., é por causa desses, dessas reformas todas que nós estamos fazendo. O emprego, só para vocês terem uma ideia, as pessoas ocupadas, prefeita, neste último trimestre, somaram um milhão e cem mil pessoas. Cerca de duzentas e poucas mil com carteira assinada. Outras no emprego informal, que agora formalizado estará, por causa da modernização trabalhista. E outros porque iniciaram uma atividade. Nós abrimos várias frentes de crédito, não é para microempresário, tem muita gente que começou a vida com uma atividade própria. Então, nós estamos com isso, naturalmente, com o apoio do Congresso Nacional. Eu sempre digo que uma das palavras-chave do nosso governo é o diálogo. Nós instituímos um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional e, com isso, conseguimos levar essas reformas adiante. Lá, então, nós vamos trabalhar sem descanso para melhorar a vida dos brasileiros e para criar novas oportunidades. E é assim que se traz de volta o desenvolvimento. Portanto, eu quero cumprimentar os que receberam o cartão reforma e espero que isto, estendido depois, ao longo do tempo, para todos os municípios brasileiros possa, em cada lugar, ter um cantinho também muito agradável, muito feliz, como disse o Luiz. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.